O hidrogênio também está muito associado com o processo de craqueamento do petróleo. O que é o craqueamento do petróleo? Quando nós temos moléculas, na realidade o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos com moléculas de vários tamanhos. E economicamente falando, a fração do petróleo que mais interessa é a gasolina. Então o que é feito é que essas moléculas maiores, elas são quebradas por ação da temperatura e convertidas em moléculas menores. E nesse processo nós temos a formação do hidrogênio como um subproduto. Então ele também pode ser produzido na indústria do petróleo, é um subproduto do craqueamento do petróleo. E aqui um outro método de obtenção de hidrogênio é por meio da eletrólise. O que é a eletrólise na realidade? É uma reação que ocorre devido, não é uma reação de oxirredução não espontânea, por isso eu preciso fornecer corrente elétrica para que essa reação aconteça. Então essa reação na realidade, nós vamos ter um eletrodo aqui conectado a uma solução aquosa, contendo normalmente uma base, pode ser hidrólise de sódio, por exemplo. É interessante que tenha uma base na solução para tornar a solução mais condutora, porque quando nós temos água pura a condutividade é muito baixa. A eletrólise, pessoal, é praticamente o único método, a única reação que nós conseguimos obter hidrogênio com um grau de pureza muito alto. Ou seja, não é necessário passar por um processo de separação como eu havia mostrado anteriormente. E por que isso acontece? Se vocês observarem aqui, essas são as semirreações. Então quando eu tenho um processo de eletrólise, nós temos o ânodo e o cátodo, que são os polos positivos e negativos dessa, não seria uma pilha, mas seria um processo não espontâneo. Então eu tenho uma bateria aqui ligada com os polos. E se vocês observarem, em um dos eletrodos forma-se o gás oxigênio e no outro eletrodo forma-se o gás hidrogênio. Então como as espécies são formadas em eletrodos diferentes, consequentemente, nós vamos ter basicamente um material com alta pureza. Porque são formados dois gases, mas eles são formados em compartimentos diferentes. Então a pureza aqui é elevada, tá? Se vocês observarem aqui no desenho, dá até para ver que um dos eletrodos, a gente tem aqui, é lógico que aqui esse desenho não está mostrando em escala industrial, mas sim em uma escala de laboratório pequeno, tá? Mas se vocês observarem, um dos eletrodos, a gente tem esse espaçamento aqui sem água, está representando o volume do gás que formou. Então se vocês observarem em um dos eletrodos, o volume é o dobro do outro. E é exatamente isso que a gente observa, ó. Na reação forma um mol de hidrogênio para meio de oxigênio. Então a quantidade de hidrogênio em relação à quantidade de oxigênio formada em mol é o dobro. Então a gente vê isso nitidamente nos eletrodos, tá? Então é uma reação interessante, porque é uma reação que nós produzimos hidrogênio praticamente com 100% de pureza, porém existe um consumo de eletricidade muito grande. Então o gasto energético para produzir essa reação, para realizar essa reação é elevada. Como a eletrólise é uma reação forçada, ela é uma reação que não é espontânea, que ela só acontece porque realmente foi fornecido corrente elétrica, se esses produtos entrarem em contato novamente, a reação contrária, inversa, vai acontecer. Então se o hidrogênio entrar em contato novamente com o oxigênio, a gente vai ter a ocorrência da reação contrária, que vai ser espontânea. Bom, outro método também, pessoal, para a obtenção de hidrogênio é na indústria do cloro. O cloro, na realidade, ele é produzido por meio da eletrólise do cloreto de sódio. A eletrólise é a cosa do cloreto de sódio. E aí se vocês observarem, nós vamos ter no ânodo, na realidade, a oxidação do íon cloreto formando o Cl2 e no cátodo nós vamos ter a redução da água. Então a redução da água é o que vai levar à formação de hidrogênio. Então, na realidade, a produção do cloro, ela é feita, essa reação aqui, ela é feita com o objetivo de produzir cloro e, na realidade, também de produzir o hidróxido de sódio, que é a soda cálcica. Então essa reação, na realidade, o grande objetivo dela é esse, é a produção de cloro e de NaOH. Mas o hidrogênio, ele é um subproduto dessa reação. Então, obviamente, ele é aproveitado, tá bom? Mas, de novo, quando nós temos aqui no Brasil, tá? O objetivo, basicamente, de produção de hidrogênio e não de outra espécie em si, o processo principal é o processo de reforma a vapor, que é a reação do metano com o vapor de água, formando H2 e o dióxido de carbono, tá? Esses métodos são outros métodos utilizados para a produção de outros compostos de interesse industrial, mas o hidrogênio acaba sendo um resíduo dessa reação, mas é um resíduo que tem um valor agregado e, consequentemente, ele é aproveitado. Mas não é o objetivo dessas reações produzir hidrogênio, tá bom? E aqui vocês têm dois exemplos da produção de hidrogênio em laboratório. Quando eu falo em laboratório, escala pequena, tá? Que é a reação de zinco com ácido sulfúrico, ou também de alumínio com hidróxido de sódio e meia-coso, também leva à produção de hidrogênio, tudo isso em pequena escala. Não são reações realizadas numa escala maior, ok? Ok?